Oi gente, Bibica aqui mais uma vez. Tô gostando de ficar segurando esse microfone aqui, que eu acho que eu fico mais, sabe? Brincadeiras à parte. Mas como vocês viram aí no título, eu tô aqui pra dizer pra vocês os itens essenciais para a maternidade. Então eu vou citar pra vocês aí 10 itens que eu mais usei na maternidade. Afinal, eu fiquei 6 dias na maternidade e deu ali pra ver mais ou menos o que eu usei. E tem coisa que eu usei bastante. E eu vou começar falando de uma coisa que eu usei assim todos os dias. Acredita em mim, foi o tira-leite. Eu tenho esse daqui da Chico, que eu uso até hoje. E eu usei muito, porque também, né, no meu caso, o meu bebê nasceu prematuro. E aí ele precisou tomar leite fora do peito, porque toda vez que ele pegava no peito ele dormia. E a gente tentava acordar e nada, ele não sugava. Então a gente precisou fazer outros métodos. Eu não quis dar a mamadeira no início, então a gente fazia com uma seringa. Eu até mostro no vídeo aí, que eu já gravei, né, da rotina dele no hospital. Então a gente fazia com a seringa e tal. Então foi necessário ter um tira-leite nesse momento e me ajudou bastante. Ajudou a produzir mais leite, porque o tira-leite faz isso. Então me ajudou a produzir mais leite. E maravilhoso, usei muito. Tem até uns que são mais práticos, que são os que você coloca dentro do sutiã, que se não precisa ficar segurando. Mas o meu é esse, eu gosto, eu uso. E pra mim tá ótimo. A segunda coisa que também me salvou, gente, me salvou. Porque nos primeiros dias, pelo menos comigo aconteceu, né, gente. É claro que eu tô falando aqui o que eu usei, o que foi bom pra mim, que talvez possa te ajudar. Isso daqui é só pra te dar uma luz, mas não quer dizer que você precisa disso. Não quer dizer que isso é essencial, assim, no sentido de... Se você não tiver, tá ruim? Não, nada disso, tá bom? Foi o que eu mais usei e que eu acho que é uma dica boa pra vocês. Foi uma pomada também da Chico Pra Peito, que é essa daqui que eu vou deixar aqui pra vocês. Uma pomada que eu passava antes de tirar leite e depois de amamentar, porque começou a querer achar, ficar vermelho. Porque fica sensível, né, gente. E aí eu passava ela e, gente, no primeiro dia que eu passei, assim, já mudou totalmente, assim, minha situação, entendeu? Mudou totalmente, foi maravilhoso. Facilitou muito pra mim. Eu não sei se tem no Brasil, mas eu creio que sim, né, mas eu usei essa pomada e foi maravilhosa. Terceira coisa que eu usei bastante também, que eu levei pro hospital, pelo menos é que podia levar, né, não sei aí no Brasil. Mas é almofada e amamentação. Gente, eu usei muito, é muito confortável, é maravilhoso, é muito bom e ajuda bastante, me ajudou bastante. E eu super recomendo, gostei bastante. E é isso. Outra coisa que facilitou a minha vida lá na maternidade é ter pijamas de botões. Pijamas de botões. Por quê? Porque é mais fácil, você não precisa... Camisola não dá, né, gente. Tem umas camisolas que, por exemplo, eu tenho camisola de amamentação que abre aqui, nessa parte. E é maravilhoso. Mas como no dia, lá no hospital, ainda não tinha, eu usei uns pijamas de botões que são confortáveis, são bons. Ajuda bastante, né, porque é muito mais fácil você abrir um botão do que você levantar uma roupa. E incluindo isso, o terceiro item... Tô certa no terceiro? Não. Quarto item é você ter o sutiã de amamentação. Porque, né, ajuda também bastante. E é uma coisa que eu uso muito. E usei muito. Outra coisa foi calcinha absorvente. Sim, gente, o meu quarto foi normal. Então, pra mim, foi muito bom, porque, né, ainda sangrava um pouco e tava sensível. Então, foi bom usar calcinha absorvente. E por cima da calcinha absorvente, que já ia entrar na outra dica, é calcinha com exalto. Gente, ajuda bastante. Porque fica mais confortável, aquela calcinha maior. As minhas eu comprei na Primark. E maravilhoso. Até o jus. A sétima dica é você ter uma coisa básica. Gente, pelo menos pra mim, é maravilhoso, né? Uma coisa básica. Prededor de cabelo, uma piranha ou não sei como vocês chamam, né? Ou uma xuxinha. Ter um prededor de cabelo, assim, ajuda bastante. Porque eu não sei vocês, mas eu, pra amamentar, eu tinha muita agonia do cabelo, assim, na minha cara. Quando também eu ia abaixar o cabelo do bebê. Então, pra mim, era muito legal ter esse prendedor ali, que ajudou bastante. Uma coisa simples, mas ajudou bastante. Outra coisa, oitava aí. Até dormia com ela às vezes. Hoje em dia eu não uso muito. Quer dizer, eu nem uso mais. Eu usei muito, eu acho que até o segundo mês do Noah. Concha amamentação. Gente, a minha é essa. Mas, também eu coloquei aqui, concha amamentação rosquinha. A concha amamentação, pra mim, foi boa. Porque o leite caía, né? Então, eu colocava pra proteger, porque os mamilos estavam sensíveis. Colocava pra proteger do sutiã. E, assim, caiu o leitinho e não deixava vazar na roupa. Então, pra mim, foi bom isso. A rosquinha, eu acho que já não tem isso, né? A rosquinha é mais pra proteger, mas se cair leite, suja tudo. Nono, é óbvio, né? Que toda mulher precisa, no seu dia, no seu período ali no hospital, né? Durante a maternidade, precisa de produtos de higiene pessoal. Então, tudo. Sabonete, escova de dente, pasta. Tudo que você precisar. Shampoo, creme. Aqui, eu tinha que levar, até porque era um hospital público, né? Hospital maravilhoso, não tenho o que reclamar. Mas, tinha que levar isso daí, que é o básico, né? E, lembrando, gente, quando eu falei do pijama de amamentação, é porque aqui você fica com a sua roupa. No hospital público, por exemplo, que minha irmã ganhou neném no Brasil, eles tinham a roupa deles do hospital. Então, não sei, né? Eu dei essa dica. Mas, se servir pra você, bom sinal, vai pra próxima dica. Me perdoem aí, se eu contei tudo errado. Mas, essas foram as dicas. Então, vamos recapitular aqui. Tira leite, pomada de hidratação para os mamilos, almofada e amamentação, calcinha absorvente, pijama com botões, calcinha com exalto, prendedor de cabelo, concha ou rosquinha de peito, produto de higiene e sutiã e amamentação. Acho que foi tudo. Mas, é isso. Eu espero muito ajudar vocês, porque assim como eu era uma grávida, que não sabia de nada, mãe de primeira viagem, não sabia o que levar e tudo, eu assisti um vídeo que me ajudou bastante. Sim, eu quero fazer com vocês também, ajudar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aí ou escrever no meu Instagram também, que vai estar passando aí na tela. Então, se serve pra você, eu fico muito feliz. Quero declarar na sua vida que vai ocorrer tudo bem aí. Você, mãezinha que tá assistindo, vai correr tudo bem, vai ser maravilhoso. O Senhor vai te ajudar, te capacitar e te trazer esse bebê lindo ao mundo, porque afinal, ter filhos é uma dádiva, né gente? É maravilhoso. Eu, assim, estou contente e radiante. Grata a Deus por esse presente que é gerar e ter esses momentos incríveis, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o Senhor te abençoe e te faça feliz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.